Olá pessoal, eu sou o Elian Santos e hoje estou trazendo para vocês o procedimento de reinstalação de firmware no LG L20. Lembramos pessoal que antes de realizar esse procedimento, vocês devem retirar chip e cartão de memória, tá bom? O primeiro passo pessoal é colocar o aparelho no modo download. A gente faz isso da seguinte maneira. Agora, seguramos volume para cima, volume para baixo e com o cabo USB já conectado ao computador, nós conectamos no celular. Pronto, olha lá. Download mode. Aqui pessoal, o restante do procedimento é lá no computador agora. Vamos lá então? Aqui no computador, nós vamos precisar de dois arquivos. O LG FlashTool 2014 e a firmware para este aparelho. No meu caso aqui é o D105F, tá? Vamos lá? Abrimos a pasta do LG FlashTool. Aqui pessoal, a gente executa este arquivo aqui, LG FlashTool 2014. Vamos dar o estoque, executar. Aqui pessoal, não mexe em nada. A gente apenas vai selecionar a Farmer. A gente clica nessa pastinha aqui, ó, onde está Select KDZ File. Clica na pastinha. No meu caso, a minha Farmer está aqui, ó, na área de trabalho. Então, vou lá. Área de trabalho. Vou selecionar a minha Farmer. Aqui, ó. D105F. Dois cliques. Selecionou. Aqui, eu vou clicar aqui, ó, nesta opção. Normal Flash. Clico. Abre esta outra tela. Nesta outra tela, não mexe em nada. Apenas clica aí em Start. Clicou. Ele vai pedir confirmação. Você clica. Nesta tela, pessoal, a gente vai aqui, ó, onde está Country. A gente seleciona Diferente Country. É onde está Language. Nós vamos selecionar Português do Brasil. O, ó, dá OK. Espera mais um pouquinho. Pronto. Aqui ele começou a extração dos arquivos. Assim que ele terminar a extração dos arquivos, ele começa a reinstalação da Farmer. Pronto, pessoal. Aqui ele já começou a reinstalação da Farmer. Lembrando, pessoal, que este processo demora aproximadamente 10 minutos. Então, não pode ter pressa, só ter paciência, que em alguns casos demora mais, alguns demora menos, depende do computador. OK? Quem estiver gostando do vídeo, se inscreve lá no canal para receber nossas atualizações. Clique em joinha se você estiver gostando. Lembrando que todos os downloads, todos os links para downloads estão disponíveis na descrição do vídeo. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui no computador está em 99% O aparelho já está otimizando aplicativos Aqui no computador pessoal já terminou A partir daqui o restante do processo é no celular Vamos lá A gente já pode soltar o cabo USB E aí Legenda Adriana Zanotto Só vou conectar o cabo USB que esse aparelho está quase sem bateria Aí pessoal Como vocês podem ver Troca de farmer realizada com sucesso Quem gostou se inscreve no canal para receber nossas atualizações Clique em joinha se você gostou Qualquer dúvida ou Se tiver precisando de alguma farmer Basta deixar na descrição do vídeo que eu já mando o link para você Valeu, tchau tchau